E se tira, Edenilson meteu bola longa para Diego Costa, lá vem o Grêmio, Diego Costa, fintou a Bright White, meia lua da área, bateu para o gol, gol! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Dois minutos e quinze de partida, começou cedo a reação do Grêmio! Com muita posse de bola, com muito toque de bola, um time de movimentação e vendo a confiança no início do jogo, o Vendê-lo tinha dado equivocada, Edenilson meteu uma bola longa para Diego Costa, no centro do lado esquerdo, fintou a Bright White pelo meio, apareceu na liga da grande área, e a treinada para o fundo do gol, atirei-se na bola, gravando com o vizinho para o Vendê-lo, recuperação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mais uma na conta Bright White. E quem é que disse que não poderiam jogar Diego Costa e Bright White juntos? Aí está a prova, um para o Grêmio, cedo, 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 zero para o Juventude, a história do gol contra Michele Silva! E se o Grêmio entendeu que era uma decisão, a arquibancada veio junto, vem junto, entende que é jogo decisivo, entende que é quase um jogo de Copa, e o Grêmio cobeiro está em campo, nas figuras de Diego Costa, que esperou para a passagem de Bright White. E o Dinamarquês, que se sente em casa na arena, abraçado pela torcida, manda para o fundo da rede, brilha a estrela de Renato, e dos dois atacantes, o Grêmio faz um a zero, Guimarães. Atacar o espaço, vamos duplicar isso, o Edenilson, lindo o lançamento dele, talvez a melhor coisa que ele tenha feito com a camisa do Grêmio, foi muito bem mesmo, ele observa o espaço livre em que está o Diego Costa para atacá-lo, o Diego Costa pega a bola, e aí a inteligência desse jogador, né? Ele poderia limpar e bater, estava claro para ele, estava sem obstáculos à frente, mas ele espera, com uma passada, com uma redução da velocidade, a chegada de Bright White, o tapa para o Dinamarquês, dar outro tapa, por sua vez, para o fundo do gol. Avassalador, o gol saiu há dois minutos, foram dois minutos em que o Juventude não tocou na bola. O Grêmio começa amassando aqui na arena, um a zero, Paulinho. Golhador do Grêmio no Campeonato Brasileiro, Bright White, marcando o seu sétimo gol em dezesseis partidas com o Tricolor. O Grêmio é décimo segundo, tem quarenta e dois pontos na tabela, nesse momento abrindo cinco pontos de vantagem sobre o Z4, sobre o décimo sétimo colocado, que é justamente o Juventude. Quarenta e dois pontos para o Grêmio, trinta e sete para o Juventude.